Fala galera da gestão de gastronomia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sempre falo que eu vou trazer aqui um assunto para deixar o gestor de cabelo em pé, né? Só que hoje, na verdade, eu estou trazendo aqui um assunto polêmico, um assunto bem polêmico, que gera muitas discussões dentro de restaurantes, até uma homenagem a esse vídeo aqui, estamos de estúdio novo, estamos de cara nova aqui, e nós vamos falar sobre desperdício de alimentos dentro de restaurantes. A gente sabe que um dos maiores problemas dentro de restaurantes é com relação ao desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos traz várias consequências, não só para o restaurante, mas podemos dizer até para o mundo. Um é a fome, quanto mais a gente desperdiça, mais significa que a gente está tirando de alguém que poderia estar consumindo esse alimento. E o outro ponto é com relação à gestão do restaurante. Quanto mais eu desperdiço dentro do restaurante, menor a possibilidade desse estabelecimento me trazer lucro. Então, eu estou desperdiçando, eu estou comprando, pagando e jogando fora, ou seja, não estou vendendo, estou perdendo dinheiro. Então, é muito importante que a gente encare essa situação, que a gente encare esse problema de frente. Que a gente não deixe isso, ou não responsabilize a nutricionista, não responsabilize o cozinheiro, o garçom, não responsabilize o seu funcionário. Tome você as rédeas dessa situação e tome você a iniciativa de acabar com essa questão, de acabar com esse problema dentro do seu restaurante. E aí fica a pergunta, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu diminuo o desperdício? Como é que eu melhoro essa relação daquilo que entra versus aquilo que sai, versus aquilo que é jogado fora dentro do meu restaurante? É claro que isso não é fácil, né? Então, a gente começa aí, já lá na gestão do estoque, lá na recepção da mercadoria, quando esse alimento entra no meu restaurante, naquilo que a gente chama de triagem. Ou seja, você analisar aquele fornecedor, verificar se o que ele está te entregando está dentro dos seus padrões de qualidade. Assim, trocando esse fornecedor, se não estiver dentro dos seus padrões, ou seja, se ele estiver mandando um produto que está te proporcionando, por exemplo, muito desperdício. Um outro ponto importante aqui é no controle das validades, o controle da validade dos produtos que você tem no estoque. E aí também já fizemos um vídeo tanto sobre gestão de estoque, em um outro vídeo, lá na série Minuto da Gestão, onde a gente fala ali sobre a entrada das mercadorias no seu restaurante. E esse ponto, então, diz ali com relação a controle de validade dos produtos. Então, tem que estar sempre acompanhando, sempre contando o meu estoque, para poder estar fazendo esse acompanhamento mais de perto da validade dos produtos que estão no meu estoque. E depois, também entra o treinamento da sua mão de obra. Não adianta nada você colocar um monte de planilha, colocar um monte de processo, Se a sua mão de obra não se adequa, ou não compreende, na verdade, aquilo que você está querendo implantar, aquilo que você está querendo fazer dentro do restaurante. Então, foque nisso. Treine a sua mão de obra, oriente a sua mão de obra, com relação aos novos processos, a nova maneira de organizar, de controlar o desperdício dentro do restaurante. Uma outra dica, que vai até para aqueles restaurantes que servem aquilo, comida aquilo, buffet, queira você chamar aí como quiser, que é o controle do que vai para o buffet versus aquilo que sobra, aquilo que volta do buffet. Então, quando eu falo em restaurantes aquilo, um dos maiores pontos de desperdício está justamente na quantidade de comida que eu produzo versus a quantidade de comida que eu vendo. Ou seja, se eu não produzo de acordo com aquilo que eu já vendi, ou seja, o quanto que eu estou vendindo no meu passado, para eu poder produzir aquilo que eu vou fazer hoje, normalmente eu produzo a ESMO. Eu produzo sem nenhum critério de quantidade, sem nenhum critério quantitativo. Consequentemente, vai sobrar mais comida. Consequentemente, eu vou jogar mais comida fora. Então é isso, pessoal. Fica aí algumas, se não foram três, quatro dicas, nem eu sei quantas dicas foram, mas fica aí algumas dicas para você organizar melhor esse processo de descarte de alimentos dentro do seu restaurante. Beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. Tchau.